Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio, meu nome é André Carvalho, estamos aqui na nossa Avenida Pinheiro Machado, outro ponto, uma avenida bastante movimentada, porque ela é uma avenida que entra aqui na nossa cidade de Parnaíba, desculpando aí, sentido rodoviário, sentido saindo da cidade de Parnaíba, aqui é essa Avenida Pinheiro Machado, então mostrar um pouco aqui o que tem nessa avenida, algumas casas, terrenos grandes, que ainda não se tem nada ainda, mas seria interessante ter algum terreno desse grande ao lado aí, seria interessante se tivesse alguma indústria, alguma coisa assim que pudesse ter de crescimento nessa cidade, então mostrando aqui para vocês, esse sentido, você vai pegar a BR, a continuação no caso, porque aqui também é a BR-343, que é o sentido para Luiz Corrêa, tá bom? Então, mostrando aqui para vocês aqui um pouco, desse, desse local, tá? Ali, sentido aqui, vai para o centro, nessa cidade de Parnaíba, tá? Ó, Lagoa do Bebedouro, lá no ponto, tá? Então, mostrando aqui para vocês, tá? Pessoal, outra coisa que eu quero aproveitar, que a gente está voando aqui, olha, toda vez que a gente faz um voo desse aqui, Então, você que quer ter um drone, você que quer voar, observa, veja com cautela, faz um planejamento de voo, não simplesmente pegue um drone, liga o drone, sai voando, não é desse jeito que funciona, faça um projeto, faça uma projeção do como é que você vai fazer o voo, Então, por mais que os equipamentos da DJI, são equipamentos seguros, mas aqui você está numa área de voo, tá? Por exemplo, aqui a da Piero Machado, não é uma área, não é área de zona, tá? Ela está na área amarela, praticamente, amarela para verde, então, você não tem. Mas tem alguns casos que eu já observei, que o pessoal é próximo ao aeroporto, próximo a alguns pontos no centro da cidade. Então, assim, eu espero que essas pessoas que estejam com esses equipamentos, estejam com um projeto, um plano de voo, um DSR, entendeu? Fazendo todo o possível para fazer um voo seguro. Por que eu estou falando isso? Porque se der, desculpando aqui a palavra, uma merda, e você e o seu equipamento fizer alguma coisa de errado, não é só você que vai ser penalizado. Então, são todas as pessoas que trabalham com o equipamento que é o drone, tá? Então, seja cauteloso, seja responsável, eu acho que dá para você fazer seus trabalhos. Não dá para ganhar dinheiro, viver de drone, vou deixar isso bem claro para vocês. Tem pessoas que estão comprando drone, achando que vai ganhar dinheiro, esquece, não ganha dinheiro, tá? Então, você tem, para você comprar um drone, você tem que pensar o que você vai fazer na projeção, certo? O drone, ele tem vários segmentos de trabalho, tá bom? Então, era a mensagem que eu gostaria de deixar isso para vocês, tá bom? A gente vai finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do passeio. Um forte abraço e fique com Deus, pessoal. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto